Fala seus cabeça de bagre! Estão afim de completar a Pokédex, capturar todos os Pokémons em Pokémon Ultraviolet? Pois você chegou no lugar certo então, aqui eu vou ensinar vocês a capturar do primeiro ao último Pokémon. Como disse, o Pokémon Ultraviolet permite que a gente capture todos os Pokémons possíveis da primeira, segunda e terceira geração. Então aqui eu vou ensinar como fazê-lo, um por um. Tutorial simples, um pouco longo, mas se você quiser completar a Pokédex, aqui eu vou te ajudar. Então vamos começar aqui. Bubassauro, Charmander e Squirtle. Pessoal, primeiro, o jeito mais fácil de capturá-los, pegando eles como iniciais. Mas em Pokémon Ultraviolet você pode escolher capturar o seu próprio inicial. Então pode ser que você não comece com Bubassauro, Charmander ou Squirtle. Mas, vamos lá. Você consegue capturar um Bubassauro na rota 21. Anota aí. Depois, pra ter um Ivissauro, você pega o Bubassauro e chega no level 16. Pra ter o Venussauro, você pega o seu Ivissauro e leva ele até o nível 32. O Charmander, você pode escolher ele como inicial ou capturá-lo na mansão Pokémon, que fica lá em Cinnabar Island, o penúltimo ginásio do famoso Mestre Kame, Blaine. Pra ter um Charmeleon, basta evoluir o Charmander até o 16. Pra ter um Charizard, upa o seu Charmeleon até o 36. Squirtle. Você pode escolher ele como Pokémon inicial ou capturar ele em Siphon Island. Mas, pra ter o Artotou, basta você evoluir até o nível 16 seu Squirtle. E pra ter o Blastoise, um dos Pokémons mais estilosos de todo o anime, você evolui o Artotou até 36. Caterpie. Caterpie você consegue capturar em três lugares. Na Rota 2, na Floresta de Viridiana, o lugar onde a maioria de nós costuma capturá-lo, ou em Pattern Bush. Metapod, você consegue achar direto na Floresta de Viridiana, ou upando o seu glorioso Caterpie. Se não me engano, ele vira Metapod no nível 7, 5, alguma coisa assim. Pra ter uma Butterfree, você precisa evoluir o Metapod até atingir o nível 10. Widow. Mesma coisa que o Caterpie. Você pega ele na Rota 2, ou na Floresta de Viridiana, ou em Pattern Bush. Kakuna. Floresta de Viridiana, Pattern Bush também, ou evoluindo o Widow, o que eu acho que é melhor, já que não é tão fácil assim upar Kakuna e Metapod, porque normalmente eles vêm sem nenhum ataque. Pra ter uma Beedrill, basta levar o seu Kakuna até o nível 10. É bem fácil. Inclusive, tanto o Butterfree quanto o Beedrill podem te ajudar bastante a vencer o primeiro ginásio se você não começou com um Pokémon de água. PJ. PJ é praticamente praga, né? Ele tem na Rota 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 24, 25. É quase aqui um bolão da Mega Sena. Ou você acha no Five Isle Middle, ou na Berry Forest. Esses lugares que eu estou citando, pessoal, quem não tem a mínima ideia do que eu estou falando, veja o tutorial completo, o guia mais completo da internet sobre Pokémon Ultraviolet que eu postei aqui no canal. Eu passo por cada um desses lugares. PJ. Você pode simplesmente evoluir o seu PJ ou capturá-lo direto na Rota 13, 14, 15, em Bond Bridge, Five Isle Middle, ou na Berry Forest também. PJ. PJ você não consegue achar selvagem, você tem que evoluir o seu PJ até o nível 36. Ratatá. Você pega na Rota 1, 2, 4, 9, 16, 17, 18 ou 22. O Raticate, você também tem a opção de evoluir a sua Ratatá por nível. Ou você pode capturar um Raticate direto na Rota 16, 17, 18, ou na Mansão Pokémon lá em Cinnabar Island. Spiro. Spiro é igual ao PJ, tem em todo lugar. Rota 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22 ou 23. Gente, as rotas são muito fáceis de identificar. Abre o mapa e o mapa indica qual rota está onde, beleza? Ou você pode achar em Kingdom Road, Treasure Beach, Cape Brink, Water Path, Ruin Volley, Canyon Entrance e Mount Amber. Você também consegue pegar um Firo sem precisar evoluir o Spiro, mas eu acho que a maneira mais fácil acaba sendo evoluir o Spiro, mas ok. Na Rota 17, 18, 23 ou nos mesmos lugares onde você conseguia achar o nosso queridíssimo Spiro. Um Ekans. Pessoal, você consegue capturar um Ekans na Rota 4, 8, 9, 10, 11 e 23. O Arbok pode ser um Ekans evoluído ou captura direto na Rota 23 ou na Victory Road antes de enfrentar a Liga. Pikachu. Pikachu você pode pegar na Floresta de Viridiana ou na Power Plant, que é aquela usina hidrelétrica onde você pega os ápidos. Eu, sinceramente, não capturei nenhum Pikachu, porque eu comecei com o Pichu. E aí, depois eu mostro pra vocês que quem começar com o Pichu acaba tendo o Pikachu por tabela. Eu vou explicar depois como evoluir. Mas, vamos lá. Raichu. Você não encontra ele selvagem. Você tem que evoluir o seu Pikachu com uma Thunderstone. Onde comprar uma Thunderstone? Você consegue comprar em Celadon. Mas também você encontra ao longo do caminho. É... Vamos lá. Sanchuru. Pokémon 27. Na Rota 4, 8, 9, 10, 11 ou 23. Gente, isso aqui é interessante. Esqueci de falar. Se estiver escrito em roxo, sempre que você acha na grama alta. Em azul escuro, você acha andando por cima da água. Dando surf. Se estiver em azul claro, você encontra pescando. Se estiver em verde, meu Deus do céu. Nesse laranja amarelo aqui, é dando Rock Smash. Ou Other acaba sendo em preto. Não teve nenhum outro a não ser andando até agora. O Sun Slash. Você pode evoluir o seu Sun Shuru. Ou pegá-lo na Rota 23. Ou na Victory Road. Antes de vencer a liga. Nidoran. Fêmea. Você pega na Rota 3. Ou acha um monte no Safari. Nidorina só no Safari. E pra chegar até a Nidoqueen. Eu tinha uma Nidoqueen Shine maravilhosa. Você consegue evoluir usando uma Pedra da Lua. Gente, Pedra da Lua você encontra no Monte Moon. Monte Lua. Ou caçando Clefairy. Às vezes o Clefairy vem segurando uma Pedra da Lua. Mas você consegue achar Pedras da Lua o suficiente. Nidoran Macho. Você pega no mesmo lugar onde pega Nidoran Fêmea. Na Rota 3. Ou no Safari. Nidorino apenas no Safari. E Nidoqueen o mesmo esquema. Você evolui de um Nidorino usando uma Pedra da Lua. Então tanto o Nidoqueen quanto o Nidoqueen não upam normalmente por nível. Você tem que usar uma Pedra da Lua. Clefairy você encontra no Monte Moon. Monte Lua. E o Clefable você evolui o Clefairy usando uma Pedra da Lua. Então é o seguinte. Alguns Clefairies vem segurando uma Pedra da Lua. Pega a Pedra da Lua que tá com ele e usa nele. E aí você tem o Clefable. Vulpix. Você acha ele na Rota 7, 8. Ou na Mansão Pokémon. A Mansão Pokémon acaba tendo um monte de Pokémon de fogo. Por ser no Vulcão lá em Cinnabar Island. Pra você ter uma Ninetales você precisa evoluir o Vulpix. Porque ela não aparece de maneira selvagem. Não tem Ninetales selvagem no game. Você precisa usar uma Firestone que você consegue comprar lá em Celadon. Jigglypuff você pega na Rota 3. E você tem um Wigglypuff. Ah, eu acho que é Wigglypuff o nome. Os caras que escreveram errado. Vou até jogar no Google aqui pra verificar. É Wigglypuff ou Wigglytuff? Por incrível que pareça, eu sempre falei errado. Então é Wigglytuff. Curioso. Você evolui de um Jigglypuff usando uma Pedra da Lua também. Vivendo e aprendendo. O Zubat você captura no Monte Lua, Monte Moon, Rock Tunnel, Sifon Island, Icefall Cave ou Lost Cave. Golbat. Você pode upar o seu Zubat ou capturar ele diretamente em Sifon Island, Victory Road, Icefall Cave, Lost Cave ou na Floresta de Cerulean antes de pegar o Mewtwo. O Oddish. Você consegue capturar na Rota 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 24, 25. Ele tá bem espalhado pelo mapa. Ou em Cape Brink, Bond Bridge ou Water Path. O Gloom, eu acho que eu upei o meu através do Oddish, mas você pode capturar na Rota 12, 13, 14, 15, em Cape Brink, Bond Bridge e Berry Forest. Para ter um Vileplume não tem outra opção a não ser evoluir o Gloom e você tem que usar uma Leaf Stone. Paras. O Paras você consegue capturar no Monte Lua ou no Safari. O Paras 7, você pode evoluir o seu Paras ou capturar também no Safari ou ele tem lá em Cerulean Cave. Cerulean Cave você consegue acessar só mais pro final do game porque é onde está o Mewtwo, ele é nível 70, então não é qualquer um que pode acessar lá. O Venonate. Você consegue pegar um Venonate na Rota 12, 13, 14, 15, no Safari, onde eu capturei o meu, em Bond Bridge ou Berry Forest. O Venomouf. Você pode evoluir o seu Venonate ou pegar também no Safari ou no Berry Forest. Aconselho que você pegue. Quem pode pegar no Safari, pegue no Safari. Se você já pagou 500 Mangos pra entrar, captura o máximo de Pokémon lá. Só não faz igual o Ash e sai capturando apenas Tauros, hein? Diglett. Só tem um lugar onde você encontra Diglett e é na Diglett Cave. Existe uma probabilidade pequena de você conseguir achar um Dugtree lá, mas tem Dugtree também na Diglett Cave. Se não, você pega o seu Diglett e evolui ele. O Meow, você pode pegar na Rota 5678, em Cape Brink ou Bond Bridge. Se você quiser um Persian, você pode evoluir o Meow ou capturar ele diretamente em Kingdom Road, Treasure Beach, Cape Brink, Bond Bridge, Five Isle Middle, Water Path, Ruin Volley, Canyon Entrance e Sevald Canyon. Isso aqui, se não me engano, é na Ilha 6. Psyduck. Gente, você consegue pescar um Psyduck na Rota 5, 6, 11, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ou pegar ele ali em Pallet Town, naquele riozinho que tem ali embaixo que liga Pallet Town a Cinnabar Island. Você também pode encontrar dando Surf ali em Viridian ou Celadon City, Fucsia e no Safari também. Se você andar por aqueles lagos que tem ali no Safari. Você pode pescá-lo em Cinnabar Island, One Island, na Primeira Ilha, na Quarta Ilha, aqui tem um monte de coisa, na Caverna de Cerulean e você encontra ele andando na grama em Sifon Island, Berry Forest e Ice Fall Cave. Se não me engano, eu peguei o meu em Ice Fall Cave. Bom, Golduck, também tem a opção de evoluir o seu Psyduck, ou você pega ele andando na Sifon Island, ou dando Surf em Cape Brink ou na própria Caverna de Cerulean. Monkey, você consegue capturar um na Rota 3, 4, 22, 23 ou no Rock Tunnel. É aquele túnel que você pega ali perto da usina geradora de energia. O Primeape, você pode evoluir do seu Monkey ou capturar direto na Rota 23, na Victory Road ou na Cerulean Cave. Quem lembra da minha aventura sabe que eu peguei um Primeape Shiny na Victory Road, saudades. Grow Light, você pega na Rota 7, na Rota 8 ou na Mansão Pokémon. Lembra? Tem muito Pokémon de fogo na Mansão Pokémon. O Arcanine não tem outra opção. Você tem que evoluir o seu Grow Light, basta usar uma Pedra de Fogo resolvido o problema. Poliwog. Gente, o único jeito de achar Poliwog no game é pescando. Tá bom? Notem que é o azul claro. Você pesca ele na Rota 6, 22, 23 ou 25 ou em Fucsia, no Safari, na Berry Forest, na Ilha 4, em Cape Brink, Ruin Valley, Icefall Cave ou na Caverna de Cerulean. O Poliwog, você pode evoluir do Poliwog ou também conseguir pescar no mesmo lugar que você pegaria o Poliwog. Poliwog na Rota 6, 22, 23 e 25. Lembrando que você não acha Poliwog nem em Fucsia, nem no Safari, beleza? No resto, todos os lugares onde você consegue achar um Poliwog, você acha um Poliwog. Pra pegar o Poliwreath, um Pokémon que é odiado por muitos pelo que ele fez com o nosso queridíssimo Charizard, você tem que evoluir o Poliwog usando uma Pedra de Água, da Água. Não tem qualquer outra opção. O Abra, ele aparece na Rota 24 e 25, sem exceção, ele é um pouco mais restrito. O Cadabra, você consegue achar na Cerulean Cave? Minha opinião, aqui tá um Pokémon pra você montar uma equipe. Então, capture ele e não deixa pra capturar um Cadabra depois, no final, lá em Cerulean Cave. Esse é um Pokémon pra você manter junto. O Cadabra, diferente da maioria dos games, onde você só tem um Cadabra se você executar uma troca, em Pokémon Ultra, Violet, Alakazam, perdão. Você tem um Alakazam evoluindo o Cadabra no nível 36. Excepcional. Machope. O Machope é o seguinte, ele pode ser o seu Pokémon inicial, tá? Se você quiser. Não foi o meu caso. Eu comecei com o Pichu, já disse. Mas, se você não decidir pegá-lo, você consegue capturar um no Rock Tunnel, na Victory Road ou no Monte Amber, onde você acha o Moltres. O Machope pode ser evoluído do Machope ou encontrado diretamente na Victory Road, no Monte Amber ou na Caverna de Cerulean. O Machamp não tem outra opção. Você tem que evoluir o Machope até o nível 48. Gente, é um nível alto, mas que bom que é por nível. Porque, se não, seria com aquela opção esdrúxula de ter que executar uma troca. Eu sou o inimigo da troca. Bellsprout. Você acha na rota 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 24, 25. Meu Deus, tem em todo lugar. Ou em Cape Brink, Bond Bridge e Water Path. A Whipping Bell, você pode evoluir do Bellsprout ou achar também nos mesmos lugares que você acharia um Bellsprout, exceto nas primeiras rotas. Ele começa a aparecer a partir da 12, 13, 14, 15. E depois também aparece na Berry Forest, onde apenas ele aparece. A sua primeira forma já não apareceria mais. Victory Bell não tem outra opção. Você tem que usar uma Leaf Stone no seu Whipping Bell. E pronto, você tem um dos pokémons mais subestimados de toda a franquia. Tentacool. Você consegue capturar ele facilmente usando o Surf. Na rota 4, 10, 12, 11, 13, 19, 20, 21, 24. Em Pallet Town, na Cidade Vermilha, em Cinnabar Island. Em quase todas as águas, nas Savvy Islands também, enquanto você está navegando por elas. O Tentacruel pode ser o padre do Tentacool. Ou também capturá-lo enquanto você navega nas ilhas. Durante a navegação nas sete ilhas, gente, é o seguinte. Você tem 5% de chance de achar o Tentacruel. Beleza? Anota aí essa probabilidade. Geodude. O Geodude pode ser encontrado dentro do Monte Lua, do Rock Tunnel ou da Victory Road. Mas também pode ser encontrado, se você der um Rock Smash nas pedras, dentro de Kingdom Road, Sevald Canyon, Monte Amber ou na Caverna de Cerulean. O Graveler pode vir do Geodude ou você acha ele dando Rock Smash no Rock Tunnel, no Kingdom Road, Sevald Canyon, Monte Amber ou Cerulean Cave. E aqui, mais uma incrível surpresa. Você pode ter um Golem apenas evoluindo o Graveler para o nível 45. Ótimo. Pônita. Você consegue achá-la na Kingdom Road ou no Monte Amber. Monte Amber fica lá na ilha onde você encontra o Moltres, não esquece. Rapidash pode evoluir por nível da Pônita ou você simplesmente encontra nos mesmos lugares. Mas óbvio que é mais fácil achar Pônita do que Rapidash. Slowpoke. Gente, você pode pescar um Slowpoke na Rota 6, 10, 12, 19, 21, 22, 23 e 25. Ou na Cidade Vermilion. Ou na Cidade Fúcsia. Ou na Ilha de Cinnabar. Ou na Ilha 5. Ou no Water Labyrinth. Ou na Five Isles Middle e Berry Forest. Eu não vou citar tudo aqui. Ou você pode achar dando Surf. Na Cidade de Viridian, Celadon, Lanus Safari, na Ilha 4 e na Caverna de Cerulean. Ou a terceira opção é na Grama Alta ou dentro da caverna. Por exemplo, Icefall Cave. Que é o local onde eu acho que capturei o meu. Slombro. Pode vir através do Slowpoke por nível. Ou você acha ele dando Surf em Cape Brink ou Cerulean Cave. Ou você acha ele apenas andando em Sifon Island. Magnamite. O único lugar de achar o Magnamite é na Power Plant. Power Plant é aquele local onde você encontra os Apiros. Fica dando Surf ali perto do Rock Tunnel. Magneton você também pode encontrar na Power Plant. Ou na Cerulean Cave. Aparece bastante em Cerulean Cave. Ou você pode upar o seu Magnamite. Farfetch'd. Gente, aqui é o seguinte. O Farfetch'd não aparece como um Pokémon selvagem. Ele tem que ser trocado por um simples Spearow lá na cidade de Vermilion. É uma troca extremamente injusta pra quem está aceitando. Porque o Farfetch'd é muito mais Pokémon do que o Spearow. Mas ok. Então o jeito de pegar o Farfetch'd é trocando ele por um Spearow. O Doodle você captura na rota 16, 17, 18 ou no Safari Zone. Tudo ali perto de Fucsia. O Doodreal. Você evolui o Doodle a partir do nível 31. E ele consegue se transformar. O Seal. Você encontra o Seal em Sifon Island ou Icefall Cave. De Oogong. Você pode upar o seu Seal ou também acha em Sifon Island e Icefall Cave. Grimmer. Você acha ele pescando em Celadon City. Por mais bizarro que seja, tá gente? Pescando Grimmer em Celadon City. Ou depois você consegue encontrá-lo na mansão Pokémon na ilha de Cinnabar. O Muck evolui do Grimmer no nível 36. Shelder. Você consegue pescar e só tem um jeito de achar Shelder no game, tá? Pescando. Em Pallet Town, na cidade de Vermilion, na ilha de Cinnabar, na ilha 1, na ilha 5 ou dentro da caverna Icefall. O Cloyster. O único jeito é você usando uma pedra da água no seu Shelder. Ghastly. Ghastly pode ser o seu primeiro Pokémon. Ou depois você tem a chance de capturá-lo na Torre Pokémon. Que é aquele local onde tem uma espécie de maldição. Tem diversos Pokémon fantasmas ali. Faz parte da história passar por esse lugar. Ou na Lost Cave. Também você consegue achar nessa mesma Torre Pokémon e na Lost Cave o Haunter. Ou você pode evoluir do seu próprio Ghastly. O bom é que o Gengar aqui, ele não precisa executar troca. Basta você chegar com o seu Haunter no nível 45. Como é um nível alto, às vezes as pessoas desistem antes. E acaba não acreditando que em Pokémon Ultraviolet, esse Pokémon evolui por nível e não por troca. Mas olha. Nível 45. Sim, garanto pra vocês que dá certo. Eu tinha um Gengar. Eu não lembro se eu tinha um Gengar. Eu tinha um Alakazam. Com certeza deu certo pra mim. Onix. Você acha o Onix no Rock Tunnel, na Victory Road ou Sevald Canyon? Drown Z. Peguei um Shine exatamente na Rota 11, que é a rota que fica ali perto de Vermilion. Ou depois você acha ele na Berry Forest. Hypno. Você pode evoluir por nível o seu Drown Z. Ou achar também na Berry Forest. Crabby. Gente, não tem outro jeito de capturar um Crabby a não ser pescando. Você pesca ele na Rota 4, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 24. Ou você pode pescar na Cidade de Pallet, na Cidade de Vermilion, na Cidade de Cinnabar, em Sifon Island ou dentro da Caverna Icefall. Muito próximo ao que você precisa para pegar um Shelder. Então quando você estiver caçando Shelder, também caça e Crabby, porque eles dão no mesmo lugar. O Kingler, você tem que evoluir o seu Crabby no nível 28. Voltorb. Você acha ele na Rota 10 ou na Power Plant. O Electrode. Você pode evoluir do próprio Voltorb ou você depois acha ele dentro da Cerulean Cave. Só toma cuidado que ele é um pouquinho chato de capturar, porque normalmente ele acaba se explodindo. Exeggiot. Você encontra no Safari Zone ou na Berry Forest. Exeggiot. Você deve evoluir o seu Exeggiot usando uma Pedra da Folha. Leaf Stone. Cubone. Você acha na Pokémon Tower, lá onde você acha o Gastly. Ou no Sevalch Canyon, numa das Ilhas Seve. Marowak, você encontra no Victory Road, mas a probabilidade é extremamente baixa. Aconselho vocês a simplesmente uparem o seu Kill Bonnie. Ou na Sevalch Canyon também. Hitmon Lee e Hitmon Chan. Você precisa derrotar o Mestre do Karatê em Safron City. Lembrando que Safron City acaba tendo dois ginásios. O ginásio oficial, onde você ganha uma Insígnia que classifica você pra Liga. E tem o ginásio não oficial, quando você derrota o líder no game original, no Fire Red ou no Leaf Green. Você pode escolher um Pokémon. Ou Hitmon Lee ou Hitmon Chan. Em Ultra Violet, você vai e pega os dois. Beleza? Eu queria muito upar um Hitmon Chan um dia. Vou até deixar anotado aqui pra depois pensar. Liquidang. Você tem que trocar ele por um Persian lá na Rota 18. Beleza? Quando ele fala Gate da Rota 18, são aquelas passarelas. Então você consegue um Liquidang dessa maneira. Coffin. Você acha ele dando Surf em Celadon City. Ou você encontra ele dentro da Mansão Pokémon. Wheezing também está na Mansão Pokémon. Ou você evolui o seu Coffin. High Horn. Apenas é encontrado no Safari Zone. Mas em lugares específicos do Safari. Veja o guia completo que eu postei. Raidon. Ele evolui do High Horn no nível 42. Chance. Safari Zone também. Não tem outra opção. Tangela. Na Rota 21. Aquela que fica ali perto de Palette Town. Ou na Candle Road. Kangaskhan. Só tem no Safari. Horsea. Você pode pescar ele na Rota 4, 10, 12, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 24. Ou pescar ele em Palette, Vermilhão, Cinnabar. Ou na maioria das águas de Savi Island. E se for um Island, você encontra ele dando Surf. Quando você for caçar Sheldr e Crabby. Com certeza você vai achar um Horsea. Sidra. Você pode evoluir o seu Horsea. Ou pescar ele também na Rota 19, 20, 21, 24. Em Palette. E na maioria das águas das Savi Islands. Goldin. Também tem que pescar. Rota 6, 22, 23, 25. Em Fúcsia. Ou pescar ele no Safari. Ou pescar na Ilha 5. Ou em Cape Brink. Ruined Valley. Icefall Cave. Berry Forest. Ou na Caverna de Cerulean. O Sea King pode ser o Pado do Goldin. Ou você pesca ele em Fúcsia. No Safari. Ou Berry Forest. Aconselho que pegue Goldin e Sea King pescando lá no Safari. Starryl. Você também tem que pescar. Palette Town. Em Vermilhão. Em Cinnabar Island. Na Ilha 1. Na Ilha 5. Ou em Icefall Cave. O Storm não tem outro jeito. Você tem que usar uma Pedra da Água. ou uma Water Stone no seu estádio. Para ter o Starryl. Mr. Mime. Gente. Você vai ter que capturar um Abra. Para trocar. Na Rota 2. Está dentro de uma casa. A pessoa que troca. E a pessoa te entrega um Mr. Mime. Você entrega um Abra. Sighter. Probabilidade pequena. Mas ele aparece no Safari. Boa sorte em tentar encontrá-lo. Jinx. Você tem que trocar por um Poli Reel. Lá em Cerulean. Então não é tão trivial assim. Você vai. Às vezes pega um Poliwog. Evolui ele para o Poli Reel. E troca. Mas pelo menos dois Poli Reels. Você vai ter que ter. Um para você transformar em Poliwraith. Um para você executar essa troca. Electabuzz. É Pokémon elétrico. Na Power Plant. Você encontra ele fácil. Magmar no Monte Amber. Pinsir. E Tauros no Safari. Tauros um pouco mais fácil. Pinsir um pouquinho menos provável. Magikarp. Ele está praticamente em todas as águas. Quando você usa a varinha de pescar velha. Ou de Rod. Ou ele pode ser comprado por 500 reais. No Poké Center da Rota 4. O Gairadus. Você pode evoluir por nível do Magikarp. Só que não é tão trivial assim. Porque o Magikarp só tem Splash. Então é difícil evoluir. Ou você usa Experience Shere. Ou tem que ficar tirando ele da batalha. Mas o Gairadus está praticamente em todos os cantos. Quando você pesca usando a Super Rod. Ou seja, a varinha de pescar super. Lapras. Gente, você ganha um Lapras na Surf Company. Quando você está no sétimo andar. Conversa com uma pessoa e você ganha um Lapras. Ou você consegue encontrar um dando Surf. Na Icefall Cave. Mas anota aí. A probabilidade é baixíssima. O melhor jeito é você ganhar um. Está nível baixo. Mas vai dar um trabalhinho para você upar. Dito. O Dito pode ser capturado na rota 13, 14 e 15. Dentro da mansão Pokémon. Ou depois ele aparece cheio. Um monte. Dentro da caverna de Cerulean. O Eevee. Ele pode... Você pode... É... Comprar um Eevee. Dentro do... Como é o nome? Do cassino de Celadon. Tá? Ou... Você também consegue encontrar ele dentro da mansão de Celadon. Lá no topo. Acho que você ganha um. Se não me engano. Ou ele está como um formato de item. Alguma coisa assim. O Vaporeon. Não tem outra opção. Você tem que evoluir de um Eevee usando uma pedra d'água. O Joutel usando uma pedra do trovão. O Flareon usando uma pedra de fogo. Porygon. Não tem outra maneira. Você tem que comprar ele lá no cassino. No mesmo lugar onde você pode comprar um Eevee. O Manite. E Kabuto. No Pokémon Fire Red e Leaf Green. Quando você está passando a história. Você tem a opção de escolher um fóssil. Ou um ou outro. E aí um desses fósseis virará o Manite ou Kabuto. Em Pokémon Ultra Violet. Converse com ambos os fósseis. E você vai pegar os dois. Então você terá por consequência o Manite e Kabuto. Para você ter o Mastar e Kabutops. Você tem que evoluir respectivamente o Manite e Kabuto. Até o nível 40. Aerodactyl. Você consegue o Aerodactyl. Quando você entrega o Old Amber. Lá em Cinnabar Island. Ou seja. Esses três pokémons. O Manite, Kabuto e Aerodactyl. Vem de fósseis. E você precisa esperar. Até liberar Cinnabar Island. O Snorlax. Você tem duas chances de capturá-lo. Na rota 12 e na rota 16. Faz parte da história. Você vai usar a flauta pokémon. Para acordar ele. Articuno. Você encontra ele em Siphon Island. É uma ilha que fica entre Fucsia. A cidade do Safari. E Cinnabar Island. Você encontra o Zapdos no Power Plant. É aquela usina elétrica. onde você acessa dando surf ali perto do Rock Tunnel. Você vai dar a volta. Ela está aqui embaixo. Moltres. Você encontra nas Ilhas Seve. Quando você acessa lá. E você chega até o Monte Amber. O nosso querido Moltres está no topo. Dratini. Gente. O Dratini pode ser o seu primeiro pokémon. Não aconselho. Ele é muito fraco. Você vai ter bastante trabalho no começo. Ou você pode pegar ele. Dando. Deixa eu ver. Isso aqui é o Surf. Não. Pescando ele no Safari Zone. Ou comprando um Dratini lá no Cassino. Dragonair. Você pode também pescar no Safari. Ou evoluir o seu Dratini. Dragonite. Você tem que chegar no nível 55 com o seu Dragonair. Não é tão fácil assim. Mewtwo. Gente. O Mewtwo é simples. Ele é um dos. No tutorial que eu fiz. Acho que ele foi o último pokémon lendário. Que eu recomendei capturar. Ele é o pokémon selvagem mais forte do game. Porque ele está no nível 70. Mas. Se você guardar uma Master Ball. Você não vai ter dificuldade para capturá-lo. O Mew. Você tem que pegar ele. Dentro da. Da máquina do Professor Bill. Quando você acessa Cerulean. Você sobe. Vai para a direita. Fala com o Professor que está vestido de pokémon. Ajuda ele. Quando ele sai da máquina. Depois você conversa com a máquina. Você é transportado para um lugar. Onde você consegue pegar o Mew. Isso tudo fica na rota 25. O Mew está em nível baixíssimo. É fácil de capturar. E foi um dos pokémons que eu levei para a liga. É incrível. Eu não sabia que demoraria tanto tempo para explicar todos eles. Então eu vou separar o vídeo em três etapas. Eu encerro aqui a primeira etapa. Onde eu apresentei para vocês. Como capturar os pokémons da primeira geração. 150 pokémons. Mais o Mew. No próximo vídeo eu ensino da segunda geração. A turma de Jotto. No terceiro vídeo eu ensino como capturar a terceira geração. A turma de Hoenn. Até a próxima. E para a próxima. E para a próxima.